Olá, tudo bem? Está começando agora pela Live TV, pelo canal Caipira News e pela página Itutinha em Alerta o Giro de Notícias desta semana. Eu sou Paulo Henrique Moringa e vou apresentar para vocês o Giro de Notícias. Peregrinos saíram da nossa cidade com destino a Macuco de Minas no dia 20 de janeiro com essa caminhada de devoção e mostrando fé a São Sebastião. Saíram de Tutinga com destino a Macuco de Minas, que é o padroeiro do distrito de Macuco de Minas. Temos uma reportagem, pode soltar no ar! Nesse dia 20 de janeiro, pelegrinos saíram da cidade de Tutinga com destino a Macuco de Minas, distrito pertencente à cidade de Itumirim, celebrando São Sebastião, dia do padroeiro do distrito de Macuco de Minas. Relatou uma pelegrina no Facebook, Luciene Souza Garcia, celebrando São Sebastião, caminhada de fé, graças a Deus, mais um ano juntos. Além de Luciene, várias outras pessoas saíram de Tutinga com destino a Macuco de Minas. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós, São Sebastião, São Sebastião... O Itutinga em alerta, juntamente com a Live TV da Cidade de Lavras, formou uma parceria e agora será apresentado o quadro Porteira de Sucessos, a apresentação de muito sucesso de Guilherme Henrique na Cidade de Lavras, agora também pela página Itutinga em alerta, na apresentação de Jonathan Onesso. Então você que é cantor, cantora, banda, que queira divulgar o seu trabalho, entre em contato com a nossa página para marcarmos um dia essa entrevista e a divulgação do seu trabalho. Solta o VT! Fala aí galera de Itutinga, um grande abraço para você, é um prazer estar aqui, vem novidade aí na tela da página Itutinga em alerta. O programa Porteira de Sucesso será apresentado juntamente com a página Itutinga em alerta, os maiores sucessos da música Sintenense. Você que deseja mostrar o seu talento, agora você vai ter mais uma oportunidade em parceria com Itutinga em alerta. O Jonathan Lourenço, meu parceiro, vai apresentar o Porteira de Sucesso direto aí de Itutinga, para atender a região de Itutinga e eu continuo aqui em Lavras, atendendo aqui a região de Lavras no Porteira de Sucesso, porque aqui é sucesso. Vem pra cá mostrar o seu talento! Um gesto muito bonito também na nossa cidade, a Yara, conhecida por todos na cidade, cortou o cabelo, deixou o cabelo crescer, cortou o cabelo, para fazer uma doação. Parabéns Yala, por esse gesto nobre, meus parabéns! E toda Itutinga fica feliz com sua bondade, meus parabéns Yara! Semana passada fizemos uma reportagem, o repórter Jonathan Lourenço esteve no sítio Chácara, mostrando a situação que se encontra esta importante estrada turística do nosso município, toda esburacada, sem qualquer manutenção, ardes se atrofiando em cima, caminhões que usam, né, diariamente no transporte de areia, que usam também para o transporte de gado, e várias outras utilidades que a estrada tem para os turistas. Está muito feia a situação e temos um pedaço da reportagem. Rafael Fernandes também concedeu uma entrevista exclusiva para o Itutinga em Alerta! Fala, meus amigos! Estamos hoje aqui no sítio Chácara, né? É aqui uma região bastante turística, com sentido aos pontos turísticos da nossa cidade, a Cachoeira da Lajinha, também o Pesqueiro, né? E hoje vamos mostrar a situação que se encontra a estrada que liga esses pontos turísticos. Os moradores do bairro Chácara, pertencente a uma área urbana, né? Segundo o próprio IBGE aí, é uma área urbana aqui no sítio Chácara, estão pedindo socorro para a situação que se encontra a estrada. Esse é um ponto crítico aqui da estrada, que mostra bastante aqui a dificuldade que os veículos têm para passar aqui nessa localidade. Estamos aqui no sítio Chácara... Ah, um motociclista aqui, ó! Quem será esse rapaz aqui? Ô, dá uma entrevista para nós aqui, ó! É o Rafael, o Rafael Fernandes aí vai dar uma entrevista para nós, contando aí a situação que se encontra aqui no sítio Chácara. Como é passar a trafegar para essa rua aqui diariamente? Então, ô Jonathan, está muito difícil trafegar aqui, porque a estrada praticamente já não existe mais. É muitos buracos que está tendo aqui. A gente que passa diariamente aqui, estando de moto, de carro, sempre quebra a peça da moto, carro, né? A gente tem que levar no mecânico, no conserto. Está difícil, a gente não está tendo lugar nem para conseguir desviar, sabe? A gente não quer caçar brinco com ninguém, a gente só pede para vir a máquina aqui, consertar, jogar um cascado, né? Para melhorar aqui o tráfego na zona rural aqui, porque está precisando muito mesmo. Não, 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 não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guilherme Henrique, você está me ouvindo, Guilherme Henrique? Moringa, não estou te ouvindo. Provideci o retorno para mim do Guilherme Henrique. É o Moringa que está aí? Não estou conseguindo ouvir, Moringa? Aumenta o retorno para mim, Moringa. Está ok agora, Guilherme Henrique? Então fala para nós, Guilherme Henrique, como foi aí esse grande evento na Lajinha e várias entrevistas. E o Tom Barbosa foi quem agitou o sábado lá na Lajinha. Agora sim, Moringa, olha só. É o Pão Henrique e Moringa, estamos aqui na Lajinha. O pessoal já está chegando. Tem um monte de mosquito também aqui, Moringa. Mas a gente vai trazer todas as informações para você aqui pela página Itutica, no Giro de Notícias, juntamente com o programa De Rolê. Todas as informações do Sabadão do Forró. Vamos lá, curtir Moringa! Está aí, você curtiu um pouquinho do show do Hilton Barbosa, o Forrozão aqui na Lajinha? Hilton, intervalo aqui de show, o que você preparou para a galera hoje? Além que o pessoal já veio aqui, o que ainda tem mais? Espera pela frente. Fala Guilherme, boa noite, boa noite galera aí, viu? Ah, cara, o que a gente sempre prepara é aquele sertanejo, aquele forró que o povo gosta, né? Para animar a galera, o povo que gosta de tomar uma cerveja, gosta de dançar aquele forró. Não pode faltar a pisadinha também, né? E sempre tem uns que pedem mais aqueles modão antigo para dar doer o coração mesmo, tomar umas pingas, esquentar o frio. Mas é bom demais, menino. O tempo já se trabalha no rádio? Rapaz, agora é dia 5 de agosto, indo para 19 anos de rádio. E sempre assim, aprendendo cada vez mais, cada dia a pessoa, você praticamente é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Porque vem as pessoas que ligam o rádio, passam a conhecer a programação e assim, conhecem um pouco do trabalho da gente, indo agora para 19 anos de rádio, sendo voluntário da rádio, ajudando a rádio Santo Antônio FM. E é uma coisa gostosa, é uma coisa que a gente gosta de fazer e está sempre aí, né? A gente tocando o barco, do jeito que tem que ser e fazendo a nossa programação do jeito que tem que acontecer para o público, né? Tá certo. E hoje vem curtir o Sabadão do Forró, aqui com o Hilton Barbosa. Sempre você vem na Lajinha ou é a primeira vez? Rapaz, eu estou sempre na Lajinha, gosto de fazer aqui as minhas diversões entre famílias. A gente vem passar um momento de campo. Até então, já marquei a minha área de campo, está reservada. A gente vai estar aqui na Lajinha, fazendo esse acampamento maravilhoso. E hoje eu vim aqui, né? Já vi aí o seu depoimento lá no... Rapaz, juntamente com o João Tala Alonso, lá na página do Tiga Alerta, no programa De Rolê e a nossa parceria. Então você assistiu lá e falou, vou lá curtir hoje. Com certeza, eu vi você fazendo lá o convite, eu falei, opa, eu vou lá ver o rapaz tocar. Até ele fez a gravação lá na... Na ponte. Na ponte. Então eu falei assim, vai estar bacana. E ele fez e fez bacana, né? Fazendo o convite aí. Com certeza, a gente sempre está junto, né? É o sertanejo, é o artista e os locutores de rádio, sempre juntos. Um levando o trabalho a frente para o outro. Isso é uma parceria de sucesso, com certeza. Tá certo, bom show para você, boa diversão aí, tá beleza? Grande abraço. Vamos curtir um pouquinho do show? Roda aí! Já perdi meu coração Muito bem, derrolou o intervalo de show. Converse também com o Odailson, tá curtindo o show aqui do Barbosa na Laginha. Odailson, muito boa noite. Boa noite. Com a satisfação de estar aqui na Laginha, curtindo esse evento, um sabadão, e aí? Nós temos um evento muito top, muito legal. Agradecer ao João Paulo por mais esse empreendimento dele. E convidar toda a região para vir para cá. Nós temos um lazer muito bom, uma cachoeira, um barulho de cachoeira legal. Durante o dia também, o evento é muito bom. Mas vem para cá, vem para Itutinga. Itutinga é um ponto de lazer muito bom. Laginha Camp Bar, você é convidado nosso. E esse evento dele aqui é o segundo e vai ter muito mais ainda, viu? E conto com todos vocês aqui. Certo, obrigado. Bom show aí. Bom fim de semana. Agora um vídeo muito bacana de um Itutingense. Juntamente com o Boca Aberta do Totô. Meu grande amigo Alisson Ferreira. Está José Patrocínio, tocando sua sanfona e mostrando o como é o toque da sanfona. Temos um vídeo. 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 Olha pra você ver que bacana aí o José Patrocínio, juntamente com o Alisson Ferreira, estão tocando essa fone, o Alisson está tentando cantar. Que papelão, hein, Totô? Que papelão! Este foi mais um Giro de Notícias desta semana. Eu sou Paulo Henrique Moringa e este é o Giro de Notícias. Agradeço a você que está acompanhando nós, compartilha, se inscreva no nosso canal, curta nossas páginas e dá o like aí pra nos ajudar. O meu muito obrigado, uma boa sorte e fiquem com Deus!